Fala galera, beleza? Me chamo Cleber Martins e hoje eu vou estar falando pra vocês como que funciona uma máquina Holder CNC. Pra quem não me conhece, eu sou dono da empresa Wood Martins, é uma empresa focada em produtos feitos em máquinas automáticas. A gente tem máquinas Holder CNC, tem máquina laser, impressora 3D. Aqui eu estou na fábrica onde ficam as impressoras Holder CNC. Eu vou mostrar tudo sobre elas, vou mostrar como é que funciona, vou mostrar como que se programa, quais os programas que eu utilizo, eu vou falar tudo sobre elas. E tudo que eu falar aqui, vai estar os links na descrição. Quando eu falar de ferramenta, vai ter link de ferramenta na descrição. Quando eu falar de algum software, vai ter lugar pra você baixar o software na descrição. Então o vídeo vai estar completo e na descrição também vai estar bem completo, caso você queira se aprofundar mais no assunto. Pra começar, vamos falar pra que serve de fato uma Holder CNC. Na verdade, é uma máquina que trabalha com uma ferramenta que faz cortes ou scoop material. Ela trabalha com madeira, trabalha com plástico, trabalha com metal, trabalha com borracha, trabalha com isopor, trabalha com diversos tipos de materiais. Então uma máquina Holder CNC, ela serve pra você fabricar diversos tipos de produtos com diversos tipos de materiais. Você pode trabalhar com materiais compósitos também, como se fosse fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar. Vários tipos de materiais ela consegue estar cortando. Sobre a programação de uma máquina Holder CNC, não é nada tão complexo. Não é fácil, mas não é nada tão complexo. Requer um pouco de treino, mas não é nada muito complexo. Primeiramente, basicamente, a gente vai utilizar três programas. Primeiro, a gente utiliza um programa pra desenhar. Só que esse programa pra desenhar, ele pode ser opcional. Por que, Kleber, que ele pode ser opcional? Porque o segundo programa, que é o programa onde a gente vai fazer a criação dos percursos, ou a programação em si, esse programa também dá pra você desenhar. Então se você souber muito sobre esse programa de programação, de geração de percurso, você também consegue eliminar o programa e ficando apenas com dois. Kleber, quais são os programas que a gente vai utilizar? Que a gente pode utilizar nas máquinas Holder CNC? Eu gosto muito de utilizar o AutoCAD pra fazer desenhos, mas você pode utilizar SolidWorks, Fusion, CorelDRAW, Photoshop, qualquer programa que você consiga fazer a extensão DXF. Geralmente a gente utiliza DXF, ou qualquer programa que trabalhe com vetorização. Vamos diferenciar o que é vetor e o que é imagem. Imagem é uma coisa que quando você dá zoom, ela fica quadriculada. Vetor é uma coisa que quanto mais, se você der zoom ao infinito, vai aparecer uma linha e essa linha nunca vai perder a resolução. Essa é a diferença de vetor e imagem. Então a gente sempre trabalha com vetores, a gente trabalha com linhas quando a gente vai falar sobre programação de máquinas Holder CNC. Mas eles têm jeitos muito fáceis de você transformar uma imagem, um desenho, uma logomarca em vetor. Esses programas já fazem isso automaticamente. Muitas vezes sem a gente fazer absolutamente nada. A gente só aperta um botão e transforma uma imagem num vetor. Então tem esses programas pra fazer desenho. Caso você não queira utilizar, tem programas que fazem a programação em si da máquina. Os programas mais conhecidos atualmente no mercado são os programas Articam e Aspire. Eu recomendo muito o Aspire. O Articam acabou entrando em desuso por volta de 2008 ou 2018, agora eu não lembro. Mas o programa mais atualizado é o Aspire. É o programa que tem mais ferramentas disponíveis dentro do próprio programa. Você consegue fazer desenho com maior facilidade, você consegue fazer a própria programação de um jeito mais fácil, você consegue duplicar projetos muito mais fáceis. Então eu recomendo muito o Aspire. Mas muitas empresas que vendem máquinas, elas acabam oferecendo também o programa Articam. Mas é opcional. Se o cara que te vendeu a máquina e te ofereceu o Articam, você pode utilizar o Aspire. Tanto faz o jeito que você vai criar a programação. O importante é você criar a programação. Seja com esses dois programas que eu falei ou um outro programa terceiro. Depois, por último, a gente vai pro programa da máquina em si. Então eu tenho um programa que se chama Mac 3. É o programa mais usado, o Mac 3. Que é o programa que simplesmente vai ler o que a gente programou e fazer a máquina funcionar. É simplesmente isso. Então, não importa aonde você tenha programado, como você programou. Você sempre vai pegar um pendrive e plugar na máquina. Geralmente tem um computador próximo à máquina, que eu vou mostrar tudo para vocês. E esse programa chamado Mac 3 vai interpretar tudo isso. Uma máquina router CNC padrão, ela tem três eixos. O que significa três eixos, Kleber? Significa três jeitos de se movimentar. Eu vou resumir, vou mostrar aqui na mão para vocês e depois eu vou mostrar na máquina. Primeiro eixo, para frente e para trás. Eixo número um, geralmente, eixo Y. Para um lado e para o outro, eixo X, segundo eixo. E para cima e para baixo, o terceiro eixo chamado de eixo Z. Tem máquinas que também tem um motor que roda a peça. Tem esses três eixos, para frente e para trás, para um lado, para o outro e para cima e para baixo. E tem um terceiro, um quarto eixo, que é o eixo rotativo, que ele fica girando a peça. Geralmente serve para a gente fazer peças dos dois lados. Você quer, por exemplo, esculpir um rosto, você faz primeiro a parte da frente, aí a máquina vai virando, você faz a orelha, faz a nuca, faz a outra orelha e vai virando. Só que existem formas de você estar fazendo peças dos dois lados com uma máquina dessa. Vou deixar até um vídeo aqui no card, que eu mostro como fazer. A gente fez uma colher, primeiro a gente fez um lado, virou e fez o outro. Uma máquina de três eixos normais. Vamos lá mostrar os eixos para vocês. Vou mostrar, essa é uma das máquinas que a gente tem. Eu vou mostrar nessa máquina, que é uma máquina mais usual. É uma máquina menorzinha, um spindle. E eu vou mostrar para vocês os eixos funcionando. Aqui é um controle remoto que está ligado a um computador. Muito interessante comentar sobre isso. A maioria das máquinas requer um computador perto dela para estar funcionando. Tem algumas outras máquinas que tem uma peça chamada DSP, que funciona como se fosse um computador. Mas o preço dela, geralmente, é bem parecido com o do computador. E eu prefiro, na verdade, comprar um computador desses básicos mesmo, para estar fazendo programação. Você vê que esse computador, ele só tem uma CPU e uma tela. Ele não tem teclado nem mouse. Aqui a gente utiliza esses controles. Na verdade, são mouses Bluetooth, ou Wi-Fi, eu não sei, eu acho que é Bluetooth, para fazer o controle da máquina. Então, a gente tem aqui a máquina, vamos pôr para trás. Deixa eu ver mais distante. Para trás e para frente. Para um lado e para o outro. E aqui, para cima e para baixo. Uma máquina funciona basicamente assim. Esse controle faz a função do teclado e do mouse, que tem o mousepad. As máquinas, o sistema que as máquinas utilizam para fazer a movimentação, os sistemas de transmissões, existem diversos. Essa máquina, por exemplo, ela trabalha com fusos com esfera. Aqui também, nos três eixos, ela trabalha. Essa outra máquina, ela trabalha com cremalheira. Como se fossem aquelas cremalheiras de portão basculante. Aqui tem uma pesca, tem uma redução que vai girando. Mas existem várias outras formas de fazer essa movimentação. Todas têm certas vantagens e desvantagens. Pode variar um pouco na questão do preço. Geralmente, máquinas maiores trabalham com cremalheira. Máquinas menores trabalham com fusos com esfera. Mas você vê que essa própria máquina aqui, ela tem uma combinação entre sistema de cremalheira e sistemas com fusos com esfera. Quando o espaço é menor, geralmente se usa fusos com esfera. Tem sistema também de correia, corrente, tem diversos sistemas de movimentação. Tem por cabo, cabo de aço também tem, eu já vi algumas máquinas. Mas os mais usados são cremalheiras e fusos com esfera. Aí vai depender do projeto do fabricante, vai depender de uma série de fatores. Mas é uma coisa que, na verdade, não compensa você escolher muito por conta disso. Escolha em si a máquina pelo conjunto inteiro. Pela assistência da marca, pelo valor, pelo atendimento, pelas recomendações de quem já usa o equipamento como esse. O segundo ponto que a gente tem que analisar é uma coisa importante. É o motor principal. Tem dois tipos de motores. Tem o spindle. Deixa eu mostrar o menor aqui. Tem o sistema com spindle. Spindle, na verdade, é um motor que gira em alta rotação. É um motor, se eu não me engano, um motor trifásico. E ele requer um inversor, que já vem junto com a máquina, acoplado. Tem esse sistema, que você consegue controlar a rotação exatamente que você deseja na hora do corte, da usinagem. E também tem máquinas com sistema de tupia. Tupia, aquelas tupias de mão. Deixa eu ver se eu... Tem até uma aqui, uma tupia solta. Tupia. A fábrica encaixa uma maquininha dessa em uma rotor e ela funciona perfeitamente. Essas duas máquinas são basicamente iguais. Só que uma tem tupia e a outra tem spindle. Se você não sabe a diferença entre tupia e spindle, eu vou deixar o vídeo aqui no card, falando da diferença de rotação, de barulho. Tupia faz mais barulho do que spindle. A vida útil também do spindle é muito maior. Outra coisa muito importante que a gente tem que analisar, quando a gente vai trabalhar com roto e CNC, é a parte de fixação das peças. Vocês podem ver que aqui a gente está usinando esses quadradinhos, que na verdade são suportes para tridentes de churrasco. E aqui a gente utiliza esses pistões a ar, para fazer a fixação dessa peça para a peça não sair. Mas existem diversos tipos de modos de você fixar o material na mesa de sacrifício. Mesa de sacrifício, para quem não sabe, é essa mesa aqui. Aqui dá para entender por que se chama mesa de sacrifício, porque é uma mesa que a gente vai perdendo com o tempo. A gente vai ficando toda marcada e vez ou outra a gente tem que trocar essa chapa de madeira para uma nova, porque essa mesa acaba ficando desnivelada. E para você fazer uma usinagem de qualidade, a mesa precisa estar bem retinha. Aqui nesse sistema eu acabei fixando por parafusos, existem também outros sistemas, aqui também tem um gabarito que a gente fez para fazer fixação com sistema de pistão a ar. Nessa outra máquina a gente utiliza também, para fazer uma peça específica, uma peça grande que a gente estava utilizando, a gente coloca uma trava de madeira e coloca esses dois sargentos para prender essa peça. Existem vários tipos, tem máquina que tem um sistema de vácuo, então você só encosta uma chapa na mesa e a peça automaticamente fica grudada, porque ela tem sucção embaixo da mesa. Existem vários métodos de fixação, mas se atente bastante, porque eles são importantes. Porque qualquer vibração que ocorra na mesa de sacrifício, na mesa da máquina, pode quebrar a ferramenta. E falando de ferramenta, eu vou mostrar para vocês os tipos de ferramenta que a gente trabalha. Deixa eu pegar aqui uma caixinha, como é que as peças são cortadas de fato. Essas são ferramentas, deixa eu pegar uma ferramenta aqui das mais usuais. Essa aqui é uma ferramenta reta, de dois cortes, helicoidal, ela tem 6mm de diâmetro, tanto na parte do corte, quanto na parte da haste. Mas eles tem diversas ferramentas. Essa é a ferramenta que eu mais gosto, é uma ferramenta bem fininha, tem até aqui, uma ferramenta que está gasta. É uma ferramenta de 1 oitavo de polegada, 3.2mm mais ou menos. E ela é apenas de um corte reto helicoidal. Essa fresa geralmente é utilizada para cortar ACM, plástico, acrílico. Mas aqui vai muito bem para cortar madeira. Então essa é a ferramenta que vai ficar girando e com isso ela vai acabar cortando o material ou esculpindo o material. Você pode ver que existem diversas ferramentas. Aqui é uma ferramenta que aponta em ângulo, uma ferramenta Vbit. Aqui é uma ferramenta chamada de meia cana, que é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer canaletas ou partes arredondadas. Como por exemplo, esse arredondado aqui dessa própria caixinha. Eles têm várias ferramentas. Eles têm ferramentas de corte reto também. É uma ferramenta mais barata, que faz um pouco mais de barulho também. Mas o princípio de funcionamento é sempre o mesmo. Ela funciona como se fosse uma broca, só que a broca ela fura com a ponta. A fresa vai rasgando o material, até que ela vai rasgando em várias passadas ou em uma passada só. E ela faz o corte da peça em si. Bom, basicamente, esse é o processo de funcionamento e assim que funciona uma máquina rota SNC. Nós somos parceiros dessa empresa de fabricação de máquinas, que é a empresa que fabricou nossas máquinas. Que é a empresa chamada JDR. Vou deixar o link na descrição. Como eu disse, tudo está na descrição. Link de ferramenta para você conhecer mais ou menos o valor, preço das máquinas. Vai estar tudo na descrição. Estou falando, tem vídeo também falando sobre os computadores, falando sobre os controles. Essa máquina aqui, diferentemente, tem um notebook. Esse foi o meu primeiro notebook que eu tive, na parte de RON3C. Eu utilizava ele para programar. Outra coisa muito importante. Geralmente, as pessoas têm dois computadores. Um para deixar perto da máquina e o outro para programar. Quando eu comecei, eu só tinha esse computador. Então, eu ia levar esse computador para casa ou para o lugar que você queira desejar programar. Você abre o programa de programação, faz a programação, traz esse computador para cá, pluga na máquina. E aí você entra nesse programa, que é o Mac 3, da própria JDR. E você acaba dando play no serviço de usinagem que você programou anteriormente. Então, geralmente, usa-se dois computadores. Mas aqui, como a gente tem uma produtividade muito grande, eu opto por ter um computador em cada máquina. Aqui tem o Note, porque é o meu notebook mais antigo. Mas eu tenho um computador próprio para fazer programação. Galera, quem tiver interesse, estamos vendendo essas duas máquinas com áreas úteis médias. De 60x40, é uma área que eu recomendo muito. Porque aqui a gente está fazendo serviços um pouco maiores. Então, eu vou vender essas duas máquinas e pegar máquinas um pouco maiores que essas. Mas essas máquinas fazem de tudo. Fazem tábua de corte, aqui é uma tábua que deu errado. Fazem tábua de corte, prancha, tudo, tudo que você imaginar elas fazem. Lembrando que tem uma área útil de, aqui tem bem desenhada, de 40x60cm. Aquela, se eu não me engano, é 40x65cm. Bom, é isso. É assim que uma máquina Rota SNC funciona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, ficou alguma dúvida. Deixe nos comentários, perguntas, sugestões. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, isso é muito importante. Para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo. E para te recomendar conteúdos parecidos. É isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.